Se sumir pra vir pra minha parte Barulho, barulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Se sumir pra vir pra minha parte Barulho, barulho vai ser de verdade Só vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Se sumir pra vir pra minha parte Barulho, barulho vai ser de verdade Só vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Negotiado É o terror dos barulho Tá batendo, tá? Então segura, segura Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Se sumir pra vir pra minha parte Barulho, barulho vai ser de verdade Só vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Te chamei pra vir pra minha parte Barulho, barulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Deixa a energia entrar Vai, vai no chão, vai no chão Liga o diá É a pressão O diá Tá tudo, tá tudo, vai no chão Tá tudo, tá tudo, vai no chão